E foi isso que o LIVRE também falou na altura. Nós não podemos aceitar, e como vimos nos debates, em que toda a gente critica este pacto, mas houve muita gente a votar a favor do mesmo, apesar de ter opiniões contrárias. O LIVRE é vocal. Nós, para defender os direitos humanos, os direitos humanos são inatacáveis. E nós, quando falamos de valores europeus, também temos que cumprir nos nossos tratados e nos nossos pactos, esses valores, e temos que colocar e imprimir esses valores. Quando colocamos 20 mil euros para o custo de um refugiado e de um país rejeitar um refugiado, não estamos a cumprir com esses valores. Quando externalizamos a nossa fronteira da União Europeia para países autocratas, como a Turquia, como a Líbia, como a própria Bielorrússia, nós não estamos a defender os direitos humanos. Nós estamos a financiar estes autocratas, e pior, estamos a financiar também grupos de tráfico humano, que muitas vezes ganham dinheiro com a questão de fechar fronteiras, e eles ganham dinheiro a passar para dentro das fronteiras terrestres. E uma frase que é muito importante, nós quando fechamos fronteiras não acabamos com a imigração, acabamos com a imigração legal. Por isso é que é muito importante ter mecanismos, mecanismos burocráticos, mecanismos dignos, não só na entrada da fronteira, para realmente também assegurar a segurança da União Europeia, mas também ter projetos de inclusão nos países que são seguidos estas pessoas. E não podemos esperar famílias, não podemos esperar crianças, isso é ir contra tudo aquilo que defendemos. E não podemos esperar as pessoas que sejam capazes de desmigrar e desmigrar, mas também sejam capazes de desmigrar, não podemos esperar as pessoas que sejam capazes de desmigrar, mas também devem ser capazes de desmigrar. Obrigado.